Nolly tem a vibe, tem a way Tô portando um bike bala, na madruga tô cortando de bens Tá tudo na minha mala, me fala o que cê quer que tem Mata minha va, tu quer envolvimento e é por isso que tu vem Bate tua bunda, tô querendo, tu mantém Bate tua bunda, tô querendo, tô querendo Sacanagem com essa bitch no yacht Quando tá formada dois a um não tem parte Não fala que me ama, tu não sabe nem a metade É aquele grandão que diz ali no que calar eu vai Tô na sede da minha grana, tô querendo a minha parte Não deus tu te esconder que nos dias já tá em mar Tipo o plano escovar, tu tá subindo e ninguém viu Te passo como a linha, linha fria que sumiu Eu olho pra cima, não vejo ninguém Me sinto uma águia voando lá em cima Me são urubus esperando eu cair pra poder subir Isso não vai mudar e vocês nunca vão poder voar Eu tô em outra dimensão, eu tô vivendo tipo filme Falam por aí que eu faço grana que nem filme Essa cachorra tá quicando dentro do mar e sofrendo Tudo esfumaçado, teu batom marca a roupa do teu baseado Quando eu lhe chupa parte pra quem me encanta Tá fazendo mágica, com a poca, mas meu fã tá aqui Seu gemido pra mim já tá virando um manta Time bem tranquila com o Rafinha toca o canto Pra minha foda tu não esquece, não adianta Sei que tu é vital, fala aqui fica comigo Se tua amiga descober, ela vem ficar comigo 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 Tô portando um bike bala Na madruga eu tô cortando de bem Tá tudo na minha mala Me fala o que você quer que tem Bota minha vó Tu quer envolvimento e é por isso que tu vem Bate tua bunda, tô querendo, tu mantém Bate tua bunda, tô querendo, tô portando bike bala Na madruga, tô cortando de bem Tá tudo na minha mala Me fala o que cê quer que tem Mata minha vó Tu quer envolvimento e é por isso que tu vem Bate tua bunda, tô querendo, tu mantém Bate tua bunda, tô querendo, tô querendo Sacanagem Tchau